O dia de reportagem principal com o Itadon Arneli está hoje aqui para poder mostrar uma realidade na praça Elton Veloso Filho, que fica entre a rua Cornelio Pena, Alba Valdes e Rui de Sica. Augusto Guimarães. Fico triste de voltar aqui à praça e ver essa bagunça aqui. As plantas que estão aqui são todas moradores. Abandono total. Por que não temos aqui esse coreto? Esse coreto aqui, imagine, levantando o prefeito. Espera aí. Se o prefeito levanta ele uns três metros e volta ele fechado a tijolo, com uma lajezinha, coreto em cima e embaixo do ar o material da prefeitura da Colubro, que é o único órbito que trabalha aqui, que eu conheço da prefeitura, com um monte de respeito, mas o único órbito que trabalha mesmo para a prefeitura é a Colubro. São guerreiros, na madrugada, de tarde, de noite, sempre ralando, nunca falhado. Levantaria aqui um coreto. Aqui poderíamos ter academia de terceira idade. Aqui. Porque aqui é o coração do Iticica. É aqui que é o coração do Iticica. Fizeram uma ali. Boa. Está maravilhosamente bem. Professor. Legal. Cadastrando. Mas aqui deveria ter uma academia de terceira idade, para poder atender o coração do Iticica, né? Cresceu muito. Essa iluminação, essas folhas, essa limpeza. Eu vejo aqui. De vez em quando eles vêm aqui. Ah, hoje eu vou limpar lá. Apertar o cerco. Esses garotos aí são muito bons da Colubro. Botar um cara fixo aqui. Como tem. Sempre tem. Hoje eu não estou vendo ele aqui. Mas está sujo demais. Essa praça abandonada. Uma praça que tinha handball. Nós temos professores de handball aqui. Nós temos professores de futebol de salão. Tem muita coisa boa aqui nesse bairro. Aqui, handball. O esporte olímpico. Olha aqui, ó. Podia. Cadê as marcações? Não tem marca. Só tem uma balizinha que botaram de politicamente. É época de política. Daqui a pouco vem outra. Essa aqui é a armação que colocaram. Antiga. Foi também política. Aí. Mesma. Essa iluminação tinha que ser mais moderna. Está vendo aqui? Cadê? Aqui tinha um cano aqui. Aqui era voleibol. Handball. Cadê as armações? Te levaram para consertar e sumiram. Alguém acabou vendendo. Está um velho, não sei. Cadê? O basquete. Cadê o rendibor? A marcação. Isso aqui é áspero. Você me machuca quando entrar aqui. Um pintadinho, lisinho, azul, tudo coloridinho. É difícil, ué. Olha aí. Tu acha que isso aqui foi de onde para hoje? Quer ver? Não pode isso. Elton Veloso Filho. Subprefeito. Falar a verdade. Eu não lhe conheço. Talvez eu lhe conheça. Eu quero lhe conhecer pessoalmente para mostrar essa realidade. Administrador? Eu sei. Mas na administração, é o cartão visita. Quem trabalha é a subprefeitura mesmo. Realmente, cai para dentro. É o braçal do...